Acho que eu tenho pensado demais e feito de menos Eu te conheço de outros carnavais desde quando era pequeno Eu vi você crescer e seu estresse também Eu sei que só confio em mim e mais ninguém Cê tem se importado tanto com que pensam Esqueço que a vida é uma bênção Me diz com o que, com quem, aonde Você esconde esse vazio enorme Me diz pra que, pra quem você corre Somos uma grande família Eu e você e a humanidade Quando passarem os tempos de guerrilha Você vai morar na minha cidade Aqui no céu tá tão frio Mas pra ficar quente é dois palitos Pois se equilibrar na linha é tão difícil Eu não sei, eu não sei, eu não sei Aqui no inferno é tão quente Mas pra ficar frio é dois tempos Por que será que eu existo mesmo Eu não sei, eu não sei, eu não sei Então deixa eu te fazer sorrir Mais uma vez, mais uma vez Somos uma grande família Eu e você e a humanidade Quando passarem os tempos de guerrilha Você vai morar na minha cidade Que ficar frio é dois tempos Aqui no céu tá tão frio Mas pra ficar quente é dois palitos Pois se equilibrar na linha é tão difícil Eu não sei, eu não sei, eu não sei Aqui no inferno é tão quente Mas pra ficar frio é dois tempos Por que será que eu existo mesmo? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Então deixa eu te fazer sorrir Mais uma vez